Olá, bem-vindos e bem-vindas ao canal Músicos em Pauta, trabalho, mercado e negócios. Meu nome é Laís Iguazina, eu sou coordenadora do projeto Músicos em Pauta, que acontece aqui pelo YouTube e também acontece por meio de uma plataforma, que é a plataforma Músicos em Pauta, trabalho, mercado e negócios, que pode ser acessada pelo endereço museempauta.wordpress.com. A plataforma reúne e divulga conteúdo sobre o mundo do trabalho, o mercado e os negócios da música no Brasil, com especial atenção à divulgação das pesquisas acadêmicas sobre esses temas. Esse é um projeto de extensão ligado ao curso de Música Popular da Faculdade de Artes do Paraná, que é o Campus 2 da Universidade Estadual do Paraná, e tem o apoio da Fundação Araucária. E hoje, para a gente falar de um tema muito importante, a gente recebe também uma convidada importantíssima, que é Janine Matias. E o nosso tema de hoje é Mulheres Negras na Música e o Trabalho Musical Agora Durante a Pandemia. Janine, seja muito bem-vinda e desde já agradeço muito pela sua participação aqui conosco, por aceitar o nosso convite. Salve, salve a todos vocês, sou eu quem agradeço, né, como o próprio tema diz, em meio a uma pandemia que nós possamos dialogar sobre música, é um presente. Então, estamos em empate, eu também agradeço. Bom, Janine, compositora, cantora, brasiliense, filha de sambista, radicada em Curitiba desde 2009, já tem aí uma longa caminhada, uma carreira cada vez maior, mais ampla, mais madura. Começou com o rap, ampliou o trabalho para o samba, sou, em vários projetos, álbuns lançados, como Eu Quero Mergulhar de 2012, o Dendê de 2018, vários singles. Sendo o último Inês Rainha, fantástico, lindo, de 2021. Janine, para a gente começar aí a nossa prosa, como você se tornou musicista e como foi o seu processo de profissionalização na música? Na verdade, né, eu gosto de dizer e reconhecer que a música é uma missão ancestral, ou seja, o meu pai cantou, né, canta ainda, né, mas teve uma estrada relacionada ao samba, principalmente ali em Brasília, na época em que estavam começando mesmo, né, meu avô foi para lá, eles cariocas, enfim. Então, houve um reduto do samba e meu pai fazia parte, né, dessas pessoas que estavam ali fazendo as rodas de samba, todas aquelas coisas, né. Isso não foi algo que me despertou de início, quando chegou na adolescência, é que eu fui descobrindo a minha voz, né, e como ele sempre diz, né, que eu ia para cima e para baixo com ele nas rodas de samba, nos lugares e tal. Então, eu acredito que isso ficou na minha memória, né, me trouxe para esse lugar, a gente sabe a importância do ambiente que a gente vive, e eu acredito que eu sou um reflexo disso, né. Minha mãe também é uma mulher muito musical, mas aí minha mãe já ouvia Gal Costa, gostava também muita música internacional, Aretha Franklin, Whitney Houston, umas coisas assim, Maria Bethânia. Então, eu acredito que isso realmente entrou em mim, na adolescência, eu entrei na época para a igreja evangélica, fui ministra de louvor, tive toda uma relação, e eu já estava muito envolvida na questão do rap, assim, né. Mas, muito mais esse lugar mesmo de, do que hoje nós poderíamos dizer que é militante, né, mas nem existia essa palavra para a gente, o rap, ele tinha esse lugar de resgate para mim, né. Então, fiz muitos trabalhos, inclusive em cadeias, né, na Papuda, lá em Brasília, e também na Feminina, lá, agora me fugiu o nome, mas enfim. E foi, foi algo muito importante para mim, ali, eu cantava dentro da igreja, mas eu não tinha um olhar comercial ou qualquer coisa, assim, eu nunca consegui me ver nesse lugar, ao contrário do meu irmão, por exemplo, que é mais novo, também é cantor, é produtor, o nome artístico dele é Afro Raga, e eu levei ele para uma roda de rima, ele já cantava rock, sabe, na escola, essas coisas. Levei ele para uma roda de rima, e ele se apaixonou, e ali nasceu, assim, um grande MC, inclusive, um dos trabalhos dele, né, a base do trabalho dele, com a comunidade, né, é a escola do Flow, então ele leva essa questão, tudo que a gente aprendeu ali na rua, né, que a gente tinha essa vivência, hoje ele leva e tem um estúdio e tal. E aí, quando eu vim para Curitiba, que não tinha nada a ver com essa questão musical, mas que eu sempre ia para as festas, essas coisas, conheci um MC, que era o MC Murphy, ele ouviu a minha voz, eu fiquei cantarolando, Ah, você é cantora, é cantora. Daí eu mostrei para ele, né, a gravação que eu tinha na época na igreja e tal, e aí ele falou, meu, eu vou fazer um single, e eu preciso que você faça comigo. Daí ele foi mexendo tanto comigo que eu mostrei as poesias que eu já escrevia, alguns sambas, enfim, coisas que estavam guardadas. E ali foi um divisor de águas para mim, tá? Na verdade, essa coisa, academicamente, eu não tenho nenhum curso, vamos assim dizer. Aliás, acabei de fazer na pandemia, através, inclusive, da sua pessoa, de marketing na música, mas eu ainda não sei ler partitura, por exemplo. Embora eu seja uma compositora que tenha, as músicas chegam com uma melodia, e aí eu passo para as pessoas, para os instrumentistas que estão comigo, e eles refazem, né, melodicamente, faz partitura e tudo isso. É uma conquista, né, que eu quero. A meta do final desse ano é chegar sabendo ler partitura, inclusive. Então, gente, o que eu posso dizer é isso, assim, que a música me escolheu, e que eu acredito piamente nesse poder e nesses caminhos, né? Enfim, não, não, eu não tenho nem palavras, às vezes, para descrever esse caminho, porque realmente foi algo muito natural, né? De uma participação se transformou um CD, um EP, né? Que é Eu Quero Mergulhar, de 2012. Disso, eu comecei a ser chamada para fazer vários refrões. A partir disso, conheci também um outro MC que me levou para o samba aqui em Curitiba, né? Especificamente o samba do compositor paranaense, o Panelão e o Alex de Souza ali, Rossano, Macarrão, Ciro Moraes, Nábio Rodrigues, Sérgio Pires, o Matheus Braga, que foi, na verdade, a pessoa que começou a tocar profissionalmente comigo. Então, eu trabalhei, na verdade, dez anos no shopping e mantinha as duas relações. E quando é que você se dá conta, assim, de, opa, acho que eu sou profissional? Que isso, para muitos músicos e muitas musicistas, é um processo, né? Talvez para a maioria das pessoas. Porque assim como tem muitos modos de se formar músico e musicista, muitos modos de ser músico e musicista, né? Também tem, acho que, um processo de maturação no sentido de Pô, acho que agora eu vou viver disso. Acho que esse é o caminho. Isso aconteceu para você? Isso aconteceu para mim. E foi realmente esse processo, né? Como eu falei, eu fiz ali uma participação, comecei a ficar fazendo e tal. Aquilo foi começando a tocar em mim, de fato, assim. E aí, o que eu comecei foi a, vamos dizer assim, planejar uma saída, né? Então, eu comecei também a fazer e aceitar muitos dos feats, das coisas, porque eu queria estar inserida na música. Eu queria, realmente, que aquilo se transformasse no meu pão. Mas eu não sabia como, né? Eu fui descobrindo, ainda estou descobrindo, né? E aí, tem uma coisa muito importante, que são as pessoas que chegaram perto de mim. Eu devo muito a essas pessoas, né? A esse percurso de também terem tido, mesmo eu não estando nessa categoria, apostarem e gravarem, enfim. E, na verdade, assim, depois que eu comecei a fazer essas participações, e aí comecei a tomar coragem para ir tocar, né? Conheci o Matheus Braga, porque uma amiga me indicou, falou, olha, vai ter um evento num bazar, numa casa de artesanato, e eles querem uma cantora. Jean, vai! Você é cantora, vai lá! E aí fiz com o Matheus, a gente se amou de primeira, o repertório batia. Ele tinha acabado de chegar de Pernambuco e eu de Brasília. Então, foi assim, a água e o vinho. A gente começou a desenvolver um repertório. E aí eu entrei nos bares. E entrando nos bares, né? Aí já começava, pode mudar minha escala? Gente, eu consegui tal trabalho, eu consegui tal coisa. Além das canções que eu já estava lançando de participações com as pessoas ali no rap. Então, a partir disso, eu consegui formar um público. E aí eu conheci um jornalista chamado Lucas Cabanhas, que ele foi quem me ajudou a formular, né? Falou assim, ué, ele foi me entrevistar e ele queria fazer uma dobradinha comigo e Aíria Braga, que é uma grande cantora, atriz, apresentadora da nossa cidade. E aí ele ficou encantado. Ele falou, não, peraí, ninguém trabalha com você, você faz tudo isso sozinha. Eu falei, é. Ele não está mais só a partir de hoje. E aí fez um press kit pra mim, começou a... Não, tem que ter foto, tem que ser assim, tem que gravar ensaio, tem que dar entrevista, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E fomos indo, assim, ele fez parte dessa transição, né? Como você disse, né? Profissional mesmo, de contratação de show. A gente fazia tudo juntos. Nos reuníamos uma vez por semana na minha casa. E montávamos, assim, as coisas. E disso nasceu o Samba da Negra. Foi um divisor de águas pra mim. Por quê? Porque a gente já fazia bares, porém, a gente começou a criar um público muito específico. Eu tinha muita saudade e vontade de cantar algumas coisas especificamente relacionadas à cultura negra. E a saudade que eu tinha da minha casa, das festas, enfim. E aí a gente transformou isso, né? O Lucas pegou uma foto minha e transformou numa logomarca. E a gente foi trabalhando isso. Foi trabalhando. Cada lugar que a gente ia tocar, a gente mudava a logo. Então, também, as pessoas tinham aquela certeza de que a festa ia ser diferente. E chamei o DJ, que era um componente do rap, pra tocar samba na festa. Então, a pessoa chegava sabendo que ela ia ouvir samba. Do início ao fim, tinha o show ao vivo. Tinha não, tem, né? Tem o show ao vivo e tem ali o DJ discotecando o que o samba significa para ele. Ou para ela, né? Tem essa coisa, assim. E a partir disso, eu fui também ganhando um nome, uma história na cidade, porque cada edição a gente chamava um sambista, né? para participar. Conheci o Sérginho Pires, que também é um percussionista e ogã, que me ajudou muito nesse sentido de linguagem também. E aí, minha irmã, meus irmãos, você que está aí assistindo a gente, foi um pouco disso que me trouxe até aqui, né? Esse lugar mesmo de conquista um por um do público. E aí, assim, tomei coragem. Nessa altura do campeonato, os meus amigos de trabalho já iam me ver cantar. E uma das gerentes na época me propôs, e me propôs mesmo, me mandar embora para que eu pudesse apostar nessa voz. E foi isso que eu fiz. Você está contando uma coisa que é muito maravilhosa, né? que eu, assim, acho que é importante chamar a atenção, que talvez as pessoas, quem sabe, não se apercebam, ou mesmo as novas gerações que estão chegando, né? De pessoas que vão entrando na carreira musical, que é essa passagem, né? Você tinha dois trabalhos, você tinha um trabalho, um trabalho no comércio, no shopping. Você começa a desenvolver a atividade musical e lá pelas tantas é esse salto, né? De mudança de carreira que é corajoso. É um salto corajoso. A gente sabe, assim, que é uma aposta poderosa, né? E uma outra coisa que me chama a atenção, assim, na sua narrativa, que também acho que é muito legal de falar, é essa rede de pessoas que vão trabalhando e de vários profissionais também que vão trabalhando, né? Enquanto a carreira, a sua carreira vai sendo formada e, enfim, com as pessoas em geral, né? Com os profissionais da música em geral. Então, isso também é muito legal porque a gente tem uma carreira que envolve muita gente, né? Tem muitos profissionais trabalhando junto e que nem sempre as pessoas se percebem, né? As pessoas que estão fora, que assistem os shows, né? Não percebem quantos profissionais têm envolvidos ali naquele trabalho, um trabalho grande, né? Um show é bastante coisa, bastante gente. É, Laís, eu quero até dizer sobre isso que isso é uma das coisas que, às vezes, a gente bate ainda um pouco de frente, né? Quando uma pessoa pergunta, por exemplo, o valor de um cachê. Ai, mas o fulano é assim, não sei o que, então. O fulano é assim, só que a gente tem designer, a gente tem uma pessoa que vende o show, a gente tem uma pessoa, obviamente, que eu gostaria de já estar literalmente assim. Eu tenho pessoas que trabalham comigo, mas, por exemplo, eu ainda não tenho condições de ser, de ter essas pessoas literalmente contratadas, sabe? Mas, assim, ah, vai rolar um show X. O que a gente precisa? A gente precisa de um fotógrafo, a gente vai precisar de um técnico, uma técnica de som, a gente vai precisar de um iluminador, né? A gente vai precisar de alguém para ficar nessa portaria para cobrar. Então, assim, é como você disse, um show, uma apresentação, ela traz tanta estrutura, né? A gente sabe que... E isso são coisas que, às vezes, as pessoas não sabem. Eu tenho uma relação muito sincera com o meu público, sabe? de falar, gente, olha, a gente precisa, o ingresso é tanto porque, assim, vai precisar, a gente tem uma equipe para ser paga, né? Além dos músicos que estão ali na frente com a gente, entendeu? Então, é, realmente, é o mercado da música. Com certeza, com certeza. Essa visão sobre o valor do trabalho, né? muitas vezes as pessoas perdem a noção do quanto vale o trabalho do músico, né? Ou da musicista, por conta de que também não entendem essa cadeia de pessoas, de profissionais, de atividades que estão ali. E, claro, também, os debates todos em relação ao próprio trabalho musical, né? Mas é um conjunto de pessoas bastante grande que é envolvido nessa atividade profissional, e que também muitas vezes as pessoas pensam ah, puxa, o trabalho é quem trabalha com música está sempre só se divertindo, né? E essa dimensão do esforço, do investimento, da qualificação fica um pouquinho fora do plano de visão, né? Eu acho que esse é um dos desafios também, na verdade, né? Principalmente que no Brasil a gente tem mesmo esse lugar, a gente, as pessoas vão, óbvio, o meu trabalho também é divertir as pessoas, mas aí elas não encaram a música como trabalho. Eu acredito até que esse momento que a gente está vivendo como classe artística, né? Às vezes as pessoas começam a discutir e tal, eu falo, gente, o inimigo, né? Nós não somos os inimigos uns dos outros, não é sobre isso. É sobre uma estrutura que não foi inserida, é sobre a pessoa achar que, sei lá, somente o artista X lá que tem milhões de seguidores, de estrutura, que ele, só ele merece, né, ter tal coisa e a gente precisa mudar essa mentalidade e essa mentalidade ela muda quando vem programas e propostas como essa de entendimento. a música ela é sentimento, mas ela é o negócio. Se eu estou aqui com você hoje, se eu tenho como fazer essa transmissão, se a luz da minha casa está ligada, se eu comi hoje, foi por causa da minha música que é o meu trabalho, né? Então, é entender isso, né? Valorizar a pessoa que está ali duas vezes, né? Se colocando com o coração e com o seu trabalho. sim, com certeza, acho que essa é uma, ainda é uma luta de estabelecer essa visão, né, essa compreensão sobre o trabalho artístico, né? Em 2012, eu fui puxando um pouquinho aqui para as suas influências, o seu trabalho, em 2012 você faz um show que é Elza, Miltinho e Samba, dedicado a Elza Soares. E em seguida você faz um show chamado Vozes Negras, né? Abrindo palco para a própria Elza no Teatro Fiep, aqui em Curitiba, né? Eu sei que você tem essa inspiração muito forte na Elza, né? Qual a influência da Elza no seu trabalho? E aí vou avançar para mais uma questão um pouquinho mais ampla, que é como você percebe o espaço das mulheres negras profissionais da música hoje, mas aí em especial no Paraná. Então são essas duas coisas. É sobre a Elza e sobre os profissionais da música, as mulheres negras profissionais da música no Paraná. A Elza Soares realmente é a minha referência, eu digo que ela é a mulher do começo, meio e fim do mundo para mim, porque antes desse disco, antes desse, né, de todo esse lugar aí, mais que merecido, né, a voz do milênio, principalmente porque tem esse lugar de mostrar que para uma mulher negra chegar a um certo patamar, não é ah, eu não fiz aquele planejamento, ou não, existe uma resistência mercadológica mesmo, mercadológica, enfim, quando você para para analisar a carreira da Elza Soares, você vai ver que tinha coisas que ela cantava já há muito tempo, né, e aí, quando nós escolhemos, na verdade, fazer, quando eu escolhi fazer esse musical, que foi uma ideia, na verdade, baseada numa, enfim, num conselho espiritual que eu recebi de uma entidade para estudar a Elza Soares e ali naquela noite eu fiquei tão apaixonada e liguei para os meninos, nos escrevemos no Fringe, na época, e fizemos, e fizemos também muito nesse lugar que eu te falei que a gente ainda usa para realizar coisas, nos unimos, ó, gente, vai ser assim, a portaria pode dar tanto, quem pode dirigir, quem pode fazer o palco, quem pode isso, o amigo, uma amiga costurou o vestido, nós fizemos uma réplica, né, a outra fez a fotografia, o outro pensou o roteiro comigo, enfim, e aí nós tivemos a grande luz de ter os dois dias de espetáculos lotados, né, e aí isso chegou, né, chegou até os ouvidos da Elza, e o Sesi, na época, já queria trazer, né, já queria trazer ela, e aí houve esse convite que foi uma adaptação do que a gente fez, do que foi o espetáculo, convidando outras artistas negras da cidade, na época, né, foi incrível porque a gente contou a história da Elza ali, até ali, que na época o disco era do Cox é o Pescoço, que ela veio fazer o show, e a gente fez uma costura da carreira dela. Quando a gente escolheu Elza Miltinho em samba, foi porque também foi algo que eu acho que nesse percurso foi um pouco apagado, que a Elza, né, ela começou nesse lugar da sambista, sabe, e o Miltinho, que é um mestre, né, se foi, que Deus o tenha, mas é um mestre da nossa música, um dos, de umas maiores referências de cantar aquela coisa sincopada, e, enfim, eu sou suspeita, gente, acho muito lindo. No disco Dendê tem uma música dedicada a ela, que é a Na Consolação, a gente tentou uma negociação pra gravar, meio que não deu certo, mas eu dedico essa música pra ela, e, e ela sabe disso, fizemos um voto, quando ela me conheceu, ela disse, nunca deixe de cantar, promete pra mim, eu falei, prometo. Então, tenho isso guardado na minha, na minha vida, e essas mulheres ainda estão entre nós, nos ensinando, né, e, e aí dentro desse lugar que você perguntou de ser uma mulher negra, e, e no Paraná, a gente tem, né, nós temos muitas mulheres que são referências na música, mas que existe esse apagamento, né, então, da minha geração, eu gosto de pensar e citar Dandara Emanuele, que é de Florianópolis, né, a gente tem também, aí, agora que morava no Rio, depois foi pra Maringá, e tá aqui com a gente, que é a Rubia Divina, incrível, é, poxa vida, da Mãe Orminda, né, uma das, uma não, né, a primeira puxadora de samba, na Avenida, assim, do Sul, então, assim, existe uma cena específica voltada para as mulheres negras que a gente sabe que é fruto também de uma questão do racismo, né, estrutural, que às vezes essas mulheres não são lembradas, não são colocadas, né, tem também o movie, por exemplo, que não é uma, vamos dizer assim, uma pessoa específica a Kátia Drummond, a protagonista, mas ela, né, porque é uma banda, mas é ela quem tá ali encabeçando com o Ricardo, a Michelle Imara, né, a gente tem a própria Carol Conká, a gente tem realmente mulheres incríveis que fazem parte dessa trajetória e que eu acredito que às vezes a dificuldade, né, Laís, e às vezes faz com que essas mulheres também baixem um pouco a guarda, né, no sentido não de parar de fazer música, mas buscar outros caminhos, continuar cantando e eu gosto de fazer uma provocação, né, que, por exemplo, se nós temos como referência o Paulo Leminski, né, como poeta, nós podemos levantar e pensar na mãe Orminda como essa mulher, essa matriarca do samba no Paraná e se tratando principalmente de Curitiba, né, eu acho que essa narrativa, ela é importante pra gente, pensar que mulher sambista no Paraná a gente fala? Não fala e ela tem 45 anos de estrada, gente, isso é muito relevante. Com certeza. Então é isso, assim, e no meu caso é acordar todos os dias e entender que a música é um trabalho, então se eu não trabalhei hoje, amanhã provavelmente não terá trabalho. É um pouco desse lugar. eu acho que pensando um pouco assim no que você estava colocando da mãe Orminda, né, é também um reconhecimento sobre as próprias raízes do samba, né, no Paraná, que são fortes, né, as escolas de samba em Curitiba são de muitas décadas, né, muitas gerações, muitas famílias, muitas mulheres, construindo esse processo. Então, realmente, está aí um ponto super importante de reflexão que mãe Orminda precisa ter um outro lugar, que é esse lugar de reconhecimento que você está trazendo. Não tenho dúvida disso, concordo com você plenamente. Bom, pensando na pandemia, o que que mudou? Como tem sido trabalhar na pandemia com música? Como é que está? Que nova configuração de mercado de trabalho, de processos de trabalho você está vendo aí? E você está desenvolvendo? Como é que tem sido isso para você? Primeiro, foi realmente um susto, eu acho que a palavra melhor é essa, a gente, nós estávamos organizando o Samba da Negra para, vamos dizer assim, dois dias depois que foi realmente decretada, decretada a proibição. Eu me lembro que eu fui discotecar no Paradis Club, que é uma das festas que eu era residente como DJ sete, e aí, três dias depois, nós íamos fazer a festa do Samba da Negra e foi decretado, né, e aí, na verdade, assim, eu fiquei naquela, quando eu fui discotecar no Paradis, a festa que dava 500 pessoas, não tinha ninguém, a gente fez a festa, porque nós, primeiro que a gente não estava conseguindo acreditar, assim, né, e segundo que estava tudo ali, eu acho que tinha umas dez pessoas, se mudou-se muito, tá, e aí, assim, depois eu fiquei naquela, cancela ou não cancela os músicos, não, imagina, eu gente, não, aí eu falei, não, eu vou cancelar, e que bom, foi a melhor coisa, porque depois veio a proibição, vamos assim dizer, e pra mim, assim, foi muito difícil, sim, está sendo ainda, né, e, além de tudo, eu fui abençoada, né, com o filho, estou gestante, a partir deste momento, na verdade, a qualquer minuto, eu posso dar à luz, então, foi muita coisa pra digerir e pra pensar, eu já tinha uma presença, marcante, na internet, porém, eu nunca tive um olhar, também, comercial, sobre esse lugar, então, está sendo um período, ainda, de adaptação, né, essa coisa da internet, e, ai, canal do YouTube, um monte de coisas, assim, e também fico relutante pra que as pessoas entendam que, lógico, eu gosto de expor até um certo lugar, é interessante, porém, eu sou uma cantora, eu não sou uma blogueira, né, eu tenho um público, eu não tenho só seguidores, entendeu, né, tem algo a mais a se zelar ali, que é nesse sentido que eu acredito que o mercado também, ele ainda está nessa coisa de induzir, né, e aí, às vezes, o artista, pô, tem várias redes, eu, eu particularmente não consigo, eu confesso, né, e, e, a gente chegou a pensar levantar um canal do YouTube pra monetização, mas, assim, é uma coisa que você precisa ter, sei lá, no mínimo, dez vídeos por mês, e aí, assim, você sair da sua casa pra produzir isso num momento como esse, é, é realmente algo intrigante, existe agora, até quero falar disso, né, as pessoas, algumas pessoas estão partindo pra linha de frente, por exemplo, na Lei Aldir Blanc, pedindo pra que seja uma bolsa, e não uma obrigatoriedade do artista sair e se expor, a gente tá tendo casos também de artistas que, poxa, não tá tendo mesmo uma base, no meu caso, como eu disse, assim, foi muito sem querer, mas eu tenho uma rede, então, os meus fãs, as pessoas que a gente já tinha também um trabalho social, a gente tem revertido isso, né, então, eu mesma recebi cesta básica durante cinco meses, entendeu, chegou um dia que eu falei, não tem show, oi, o auxílio emergencial ainda não tinha saído, demorou dois meses, na verdade, pra chegar pra mim, e aí, assim, foi meio desesperador, mas foi bonito no sentido de entendimento que, realmente, nós precisamos mudar o jeito que a gente encara, assim, né, esse lugar de, onde que o capitalismo nos coloca, né? Você acha que a visão mesmo sobre o trabalho musical de modo geral mudou pros profissionais? Será que é possível afirmar isso? Eu não, eu acho que não é possível afirmar que mudou a visão, mas é possível afirmar que mudou o mercado, entendeu? e que a gente vai precisar muito se adaptar a muitas coisas, a gente não tem previsão, por exemplo, de quando a gente volta pros bares, tá? Uma coisa assim, abre e fecha, aí quando abre todo mundo vai desesperado pra fazer, porque tem que fazer, porque é o ganha-pão, tá? mas aí também tem a responsabilidade que a gente carrega de, não, eu tô indo cantar, eu tô indo lá, tá bom, vou cantar, por exemplo, eu tive uma situação, uma não, várias, de ter que cancelar a show, porque o contratante não entendia, entendeu? Não entendia, olha, eu posso ir fazer, mas vamos pensar assim, dez pessoas, vamos pensar em dez pessoas no lugar que cabem sem, com distanciamento, máscara, se possível até, um teste, né, uma pré-inscrição, eu sei que no meio disso tudo, é, de um ano, eu fiz duas apresentações, vamos dizer assim, abertas, tá, gente, uma que foi dentro de uma loja, que eu fiz um pocket show com distanciamento, e tinha sete pessoas presentes, e fiz uma ação em Rio do Sul, mas na verdade era um edital que tinha passado o ano passado, e aí, a secretaria de cultura deles assumiram, eu achei incrível, eles falaram, não, a gente quer que isso aconteça, a gente entende que não vai ser aberto, e era para ser trezentas pessoas, gente, eles diminuíram para vinte e cinco, e toda a logística, vai de avião, não, vai de carro, vai ficar no hotel, não, vai ser, vai alugar um apartamento onde só você e a pessoa que vai te trazer vai ficar, ai, vai ter músico, não, você consegue transformar, Janine, essas músicas em instrumentais, tipo um playback, consigo, então vai ser assim, né, ainda assim, foi muito, foi muito difícil, mas, eu fui, e aí assim, a gente tem que começar a pensar nessa perspectiva, eu confesso que eu já estou pensando assim, né, como eu falei, vou dar à luz, e aí na semana passada, nós gravamos duas lives, nós deixamos prontas, porque a gente não sabe o que vai acontecer, e qualquer coisa, um contratante, alguma coisa, olha, eu tenho esse material aqui, que está pronto, eu, Janine e Matias, infelizmente, eu não consigo ver mais, pelo menos durante aí, mais um ano, ou até o final do ano, uma perspectiva de que a gente faça shows, como nós fazíamos antes, mesmo com a vacina. É, está aí uma, uma questão, que a gente como um todo, né, artistas, pesquisadores, sociedade, contratantes, né, todo mundo vai ter que fazer esse esforço de repensar os seus papéis, né, porque os processos realmente precisam ser repensados. E, bem, é um trabalho que precisa ser muito bem valorizado, que além de tudo, está tendo que ser modificado, para poder trazer a sua qualidade, o seu melhor, né. Você citou um trabalho, num show, de uma loja, né, e eu já acompanho o seu trabalho há bastante tempo, né, e eu, inclusive, já tinha falado para você, pois eu acho que você, é, tem uma grande qualidade aí, no seu gerenciamento de trabalho, que é, fazer várias parcerias, que é, fazer várias conexões, né, e, alguns anos atrás, eu fui num show, no centro de Curitiba, acho que era um samba da nega, né, e lá na entrada tinha canecas, isso faz muito tempo, faz muitos anos, aí tinha canecas com a sua marca, tinha mais alguns produtos na entrada, né, e em 2020, é, você lança uma caneca fantástica, maravilhosa, com uma ilustração linda, que tem um código, tipo QR Code, eu não sei exatamente o nome daquele código, mas que a pessoa que, então, comprava a caneca, podia acessar um clipe da sua música Bom Dia, a partir desse, desse código na caneca, né, E aí é fantástico, você faz essa conexão, inclusive de produtos e parcerias com a sua marca, com o seu trabalho musical, como é que você tem visto isso, como é que você pensa essas parcerias e como você tem aproveitado para além desses projetos? Além disso, conta um pouquinho do próprio, da proposta da caneca com o clipe, que foi fantástica. Ó, aqui, né, aqui a caneca faz tudo, gente, toma suco, toma chá, é, guardamos coisas, mas vamos lá. É, a água bateu na bunda, né, pandemia chegou, não tinha mais show, o que a gente faz? É, aí nós pegamos e lembramos disso, não, peraí, mas a gente, a gente sabe fazer, né, o meu marido tinha feito um curso de serigrafia e eu fazia as canecas já para levar para o show, mas eu não via, a pessoa demora, não via como negócio, tá? Aí o que a gente fez? Começou a formalizar isso com as parcerias que a gente já teve, essa foto, ela faz parte da capa do meu disco, do Dendê, do ensaio fotográfico, então pedi autorização para o Renato Nascimento e comecei a pesquisar tecnologias de encaneca, coisas, e aí vi que estavam usando essa coisa desse leitor, que é Mimo Plus o nome, não é um QR Code, mas é um tipo de leitor, e que ele lê a imagem, e aí entrei em contato com o fundador aqui no Brasil, e ele falou assim, meu, que ideia linda, falei, olha, eu estou afim de fazer uma coisa e tal, começar a colocar algumas coisas na caneca, aí ele falou, tudo bem, mas até então a gente não tinha o clipe, e junto com a pandemia, as pessoas começaram a me mandar, naturalmente, eu recebo todos os dias, bom dia, posts das pessoas no Instagram, aí uma grande amiga, que é a Helena Sofia, também musicista, sonoplasta, enfim, incrível, falou assim, mana, você viu que esses bons dias seus, dá um videoclipe? Eu falei, como assim? Ela falou, você me autoriza? Começa a salvar, todos os bons dias que você está recebendo, e fala com a pessoa que a gente vai fazer um clipe, se ela autoriza. Começamos, resumindo, foram mais de 100 vídeos, né, para o clipe em si, 100 vídeos, desses repostes, e aí nós escolhemos também algumas pessoas que a gente achava que era mais soltinha, assim, para fazer um vídeo mais formulado, dando bom dia. Aí a gente fez esse vídeo, eu conversei com esse cara da tecnologia lá, né, do Mimo Plus aplicativo, se a gente podia pôr o videoclipe dentro dessa imagem, na caneca, e ele enlouqueceu e falou, só se for agora. E junto com isso, a Nila Carneiro, que é uma grande, uma das grandes ilustradoras, olha gente, é incrível, ai, ela é uma das grandes ilustradoras do país, né, ela fez o maior mural já pintado por uma mulher no Brasil mural, ela falou assim, Jan, você não sabe, eu falei o quê? Eu te namoro há muito tempo, eu amo o seu trabalho e tal, eu comecei a fazer uma ilustração sua ano passado, e ela acaba de ficar pronta, eu falei, nossa. Falei, meu Deus, eu quero lançar um clipe assim, assado, tipo, tô começando uma empresa que aí fé personalizados significa amor em Orubá, eu e meu marido, eu faço as canecas, por favor, posso usar? Então, vamos fazer? E aí ela cedeu, na verdade, a ilustração, e foi também, gente, algo assim, incrível, porque, como eu expliquei pra vocês, eu estava recebendo cesta básica, a gente estava numa situação muito difícil, e simplesmente, assim, consegui pagar todas as minhas contas, abrimos a venda pra rede de fãs, a caneca ainda está à venda, ainda está com videoclipe, mas na época foi assim, um boom, é uma tecnologia que nunca foi usada no Brasil, na verdade, principalmente com a música, nós saímos em muitas pautas especiais, cheguei a sair na Rolling Stones, que é uma coisa que eu sempre sonhei, por causa dessa ação, mas, é isso, como eu disse, né, eu não tenho muito, eu nunca tive muito essa capacidade de ficar planejando coisas, elas vão acontecendo, e foi muito importante, então, hoje, nós realmente temos a EFER personalizada, nós fazemos camisetas e canecas, e aí eu abri, né, a gente atende, por exemplo, a Mulamba, fiz uma específica pra elas com QR Code que tem só no Spotify, que é uma novidade também, é, a gente está abraçando, tem o Pitombas do Amor, enfim, fazendo camisetas também, agora com a minha imagem, mas a gente faz também com artistas negros, né, porque a nossa pauta é essa, e estamos abrindo, temos agora uma, uma não, né, nós temos três ilustradoras que são negras, e todos, todos nós somos periféricos, tá, é, então, a gente tem a Cris Rosa que fez a linha de orixás, é uma coleção de canecas específica com desenho pra orixás e, e trazendo também a identidade negra, tem o Smiley que faz a caricatura, a Esther que está chegando agora e fazendo uma de signos, e a gente vai lançar pro Dia das Mães a Feira Ilustra que já é reconhecida, é de Curitiba, e é reconhecida nacionalmente como ilustradora, é, é, e a gente vai fazer aí uma collab com ela, então, é uma coisa que está me dando, é, enfim, está me trazendo muita luz, assim, nesse momento, ah, não tem show, tudo bem, eu tenho a Efe. É, e é maravilhoso porque também muito conectado com todo o seu trabalho musical, com o seu trabalho de gestão no trabalho musical, né, essa expansão, né, dessas oportunidades e dessas coisas maravilhosas, assim, também com uma rede super bacana de gente trabalhando junto. Janine, uma última pergunta pra gente encerrar aqui esse papo tão bom. Para as mulheres, as mulheres negras que estão entrando na música, para as novas profissionais, o que você diria? Eu diria o que eu amanheci dizendo pra mim hoje, não desista dos seus sonhos. Né, eu amanheci hoje pensando, eu não vou desistir do que eu criei, eu não vou desistir do Samba da Negra, eu não vou desistir da Efe, eu não vou desistir da Janine Matias, então, assim, o que nós podemos fazer hoje e agora? Você pode pensar, né, esse bate-papo aqui, essa entrevista, ela é um fruto. Então, é mentalizar um pouco desse lugar, sem fantasia, sem romantismo, de verdade, assim, reconhecer, cara, eu tô no meio de uma pandemia e eu tô tendo a oportunidade de falar sobre o meu trabalho nesse momento, peraí, né, então, o meu recado é, não desista, fé, determinação, bons amigos e acredite no seu axé, entendeu? Nunca foi sorte, sempre foi axé. Acredita no que você tem pra dar, busca a partir das experiências e do lugar que você tenha, fazer coisas com qualidade, porque como a gente tava falando, o mercado mudou, então, assim, tem coisa que não adianta mais você só chegar e jogar na internet, que não vai funcionar. então, assim, procurar esse lugar e no que eu puder ajudar, eu sempre também tento estar nesse lugar, porque eu fui ajudada, né, pra fazer o meu disco, por exemplo, foi um disco, né, o Dendê, ele foi feito através de um financiamento coletivo, né, que a princípio não deu certo, mas depois pessoas muito importantes vieram, a própria Tássia Reis, que é uma cantora e compositora, na época Carol também, o Eduardo Brechó, muita gente significante na música e meu público também, os amigos, as pessoas que iam, investiram nesse disco, investiram na minha carreira, investiram nesse sonho. Então, eu não acredito em milagres, mas eu acredito em reconhecimento e acredito nessa, sabe, nesse lugar. Conhece alguém que você admira, que faz um vídeo? Fala com essa pessoa. Olha, eu não tenho como, mas eu gostaria de fazer um vídeo, porque pra gente pode ser muito, mas pra aquela pessoa, ela tá lá com a câmera, ela tem a casa dela, ela tem tudo, então, tenta tirar o limite que o racismo estrutural coloca e vai soltar a sua voz. Muito obrigada. Muito obrigada por essa conversa tão boa. Obrigada, assim, por esse encontro. Eu espero que a gente possa se encontrar nessa entrevista e muitas outras e pós-pandemia, porque a gente possa se abraçar aí, e poder, enfim, poder ver um show seu de novo, que, puxa, não é um dos presentes do pós-pandemia, né? Então, é isso, eu agradeço demais, né? Espero que a gente se encontre ainda muitas vezes. Axé, muito obrigada a todos vocês, sejam bem-vindos à Família da Negra e valorizem a música preta brasileira. Isso aí. E para quem nos acompanhou ao longo dessa entrevista, fica aí a sugestão para visitar a plataforma Músicos em Pauta, que o endereço é museempauta.wordpress.com e lá encontra muito material sobre o trabalho musical, cadeia produtiva da música e outros materiais importantes sobre a profissão musical. Obrigada.